Podemos estar isolados, mas não estamos sozinhos. Uma simples ação feita por cada um de nós resulta em uma grande mudança na vida de todos. No cantinho do céu, olha que nome bonito, hein? Zona Sul de São Paulo, todo dia tem distribuição de Marmitex. É uma satisfação você entregar o Marmitex, você entregar uma cesta, eu faço pão aqui, tem uma pessoa que ela tem a associação mão na massa. Aí ela vem aqui de 15 em 15, ela faz aquele monte de pão e eu distribuo. É satisfatório, a gente fica muito feliz em saber que está, eu já falo logo assim, matando a fome de alguém. O trabalho da dona Florips e da rede que ela mobiliza salva o dia de muita gente. A fome faz parte da realidade de pelo menos 19 milhões de brasileiros. Eu peguei sete pra minha família toda. É que nós estamos num período de pandemia, né? Muito desemprego e meu pai só não tem muita condição, né? Então, eu pego pra ajudar eles. Eu acho que pra mim e pra todos, eu acho que é ótimo, né? Porque tem muita gente precisando da comunidade, né? Eu acho que é um excelente projeto, que eu acho que está valendo a pena, não só pra mim, mas como pra toda a comunidade, né? Eu, no momento, eu peguei cinco, mas eu pego quatro. Elas vão pra quem? Pra mim e meu esposo, eu costumo dar assim pra algumas pessoas que precisam. A fome é individual. A ajuda é coletiva. Cultura contra a fome.